Um homem plantou uma rosa e passou a regá-la constantemente. Antes que ela desabrochasse, ele a examinou e viu o botão que em breve desabrocharia. Mas notou espinhos sobre o talo e pensou, como pode uma flor tão bela vir de uma planta rodeada de espinhos tão afiados? Deus, entristecido por este pensamento, ele se recusou a regar a rosa e antes mesmo de estar pronta para desabrochar, ela morreu. Assim acontece com muitas pessoas. Dentro de cada alma há uma rosa, que são as qualidades dadas por Deus. Dentro de cada alma também tem os espinhos, são as nossas falhas. Muitos de nós olhamos para o nosso interior e vemos apenas os espinhos e nos recusamos a regar o bem dentro de nós. Filhos, acreditem. Um dos maiores dons que uma pessoa possui é ser capaz de passar pelos espinhos e encontrar a rosa que existe dentro de cada um de nós. Esta é a característica do amor. Olharmos para alguém e reconhecer a beleza em sua alma e ajudá-la a perceber que ela pode superar suas aparentes imperfeições. O coração é como uma roseira carregada de flores e espinhos. Alguns conseguem sentir o aroma das flores, enquanto outros apenas se ferem perdidos em meus espinhos. A reflexão que deixo hoje é que todos consigamos desabrochar e descobrir as rosas que existem dentro de cada um. Agradecimentos a todos os espinhos. Obrigado.